Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Vamos falar sobre adoração a Deus, aos verdadeiros adoradores. Lerei para vocês João capítulo 4, versículos 23 e 24. A palavra de Deus está escrita assim, ó. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em Verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em Verdade. Essa é a palavra de Deus que está nos dizendo. Por que a palavra de Deus é os verdadeiros adoradores? Porque tem os falsos adoradores. Quem são os falsos adoradores? São aqueles que a hora que a pessoa tem bênção, tem milagre? Nossa! Eu vou adorar. Nossa, eu vou glorificar, vou exaltar, vou agradecer a todo poderoso. Nossa, glória a Deus! Eu recebi um aumento do salário, glória a Deus! Eu recebi uma nova função, eu fui promovido, glória a Deus! Daí, na hora da prova, na hora da luta, na hora que tem gigantes, tem muralhas na sua frente. Deus, a culpa é sua. Por que eu estou assim, Deus? Misericórdia, Pai. Por que eu estou passando por essa luta? Eu não suporto mais, Pai. Por que o Senhor fez isso comigo? Amigo, opa, isso não é adoração. A adoração é você adorar em todo o tempo, em quaisquer situações, em quaisquer momentos. Pois o Todo-Poderoso está procurando-te, Ele está querendo ver-te como um filho fiel, um filho verdadeiro. Em nome de Deus, você vai adorar a Deus em qualquer situação, quaisquer situações, em quaisquer momentos. Seja na luta, na prova, está passando pelo fogo, glória a Deus. Mas você vai morrer, glória seja dada a Deus. Mas eu estou em uma luta enferma, que eu estou desempregado, não tenho comida em casa, mas o Teu Deus é Todo-Poderoso e Ele vai te abençoar. Deixa você fazer o que? Seja fiel ao Teu Deus, seja um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador não tem medo de nada, não passa pela prova dando glória a Deus. Passa pela luta dando glória a Deus, passa pelo vale, pelo deserto dando glória a Deus. Ele não se intriga, pois ele não tem medo de nada. Aí acontece o seguinte, aí chega uma bênção, glória a Deus. Aí a pessoa, Deus está provando-te, vendo se você está sendo fiel para com Ele. Aí chega uma prova, uma luta, você continua dando glória a Deus. Mas você é um verdadeiro adorador, passou pelo vale, pela luta, pela prova, dando glória a Deus, exaltando o poderoso, o majestoso, o glorioso. Não sendo murmurador, não reclamando, não indagando, não questionando. Antes, está difícil? Adore. Está complicado? Adore. Está na luta? Tem muralha? Tem gigante na sua frente? Adore o teu Deus e o teu Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Você sabe, você é um verdadeiro adorador? Você confia no teu Deus. Bata no peito e diga assim, eu confio em ti, Deus poderoso, em nome de Jesus. A ti, a minha vida, eu entrego em nome de Jesus. E não tenho medo de nada. Fique na paz do Senhor. Amém. Fique na paz do Senhor.